E aí, meu povo nascido com ascendente no signo de câncer? Tá esperando o quê por esse 2023? Me come, me come, me come. Olá, queridos, tudo bem? Meu nome é Márcia Fervienza e hoje eu vou conversar com todos vocês que têm ascendente no signo de câncer sobre o que esperar para 2023. Primeiramente, quero te convidar, se você for novo por aqui, é dar uma olhada nos vídeos que tem aqui no canal. A gente tem vídeos de conteúdo básico de astrologia, a gente tem vídeo de previsões semanais, a gente tem vídeo que a gente fala de ilunações e eclipses. Tem um conteúdo bem legal aqui, eu acho que você vai curtir. Dá uma olhadinha, vê se você gosta. Além disso, quero te convidar, se você gostar do conteúdo aqui, que você se inscreva no canal, que você ative notificações, porque a gente está lançando uma série de vídeos com previsões para cada signo solar e cada ascendente para 2023. E eu não quero que você perca essas publicações. Dá uma passadinha também na minha página no Instagram, arroba Márcia Fervienza, porque lá eu publico dicas para o céu do dia todos os dias. Então você já sabe o que esperar do céu no momento em que você tira o pé da cama de manhã. E aproveita para visitar a minha página, porque lá você pode comprar o meu Planner Astrológico de 2023, que está lindo, cheio de previsões, maravilhosas. Com uma arte belíssima, que vai te ajudar a se orientar ao longo de 2023, porque trânsito é igual remédio. Para cada pessoa funciona de um jeito diferente. E você precisa saber como é que os trânsitos te afetam. E sabe como é que você descobre isso? Tomando nota do que acontece no dia em que o trânsito ocorre. Você na minha página também pode agendar a consulta comigo, pode se inscrever no meu curso completo de formação em Astrologia, até porque as previsões para quem tem ascendente em câncer, elas não são personalizadas. Eu não estou vendo o seu mapa, né? Eu estou falando em termos gerais. Então, se você quiser saber exatamente o que você pode esperar do ano, o melhor caminho é já dar uma consulta individualizada. Assim a gente pode abordar e ver todos os detalhes do que o ano está por trazer para você. Agora sim, vamos falar do ascendente em câncer. Primeiro lugar, quero convidar os cancerianos a pensarem no período que foi de maio a final de julho de 2022. Se você já tem o meu planner, corre no planner e vê o que você tomou nota, o que aconteceu nesse período. Nesse período, Júpiter fez uma breve incursão em Ares, que está na sua casa 10. E ali ele trouxe questões relacionadas a trabalho, profissão, carreira, caminho de vida, exposição social, reputação. O que quer que ele tenha trazido ali naquele período entre maio e julho, foi um prenúncio para o que ele vai trazer para você de janeiro a maio, agora de 2023. Porque durante esse período ele vai entrar de novo na sua casa 10 e ele vai trazer mais daquilo que ele mostrou lá em maio, entre maio e julho. Júpiter na casa 10 costuma abrir portas profissionais para a gente. A gente fica mais atrativo para o mercado, o mercado vê a gente como a última Coca-Cola do deserto. Todo mundo te quer, existem novas propostas de trabalho, a sua reputação está em alta, você está sendo visto como uma pessoa inovadora, realizadora, de coragem, de iniciativa, pioneira. E as pessoas estão interessadas em ter você no time delas. Então é um ótimo momento para você lançar novas iniciativas as coisas associadas a questões da sua carreira, profissão e caminho de vida. O que você quer? O que você gostaria de ver, se desenvolver, crescer, dar frutos nos próximos 12 anos? É o momento de você plantar isso profissionalmente agora. Muito importante a gente falar que muita gente tem às vezes a sensação de que onde Júpiter está, nada de ruim pode me acontecer. Gente, onde Júpiter está, a nossa autoestima fica lá em cima. E a gente acha que a gente é intocável. Só que tem como você cagar um trânsito de Júpiter, tá? Tem como você perder emprego com o trânsito maravilhoso de Júpiter. Tem como você ficar com uma reputação cagada com o trânsito de Júpiter. É só você andar fora da linha. Entre a tendência e a previsão do mapa e a realização dos eventos está você. E o mapa não suplanta o seu livre-arbítrio. Você sempre pode fazer merda o suficiente para que as coisas não funcionem e não dê certo para você. Então, estou colocando essa responsabilidade nas suas costas. Uma outra coisa que pode acontecer na área onde Júpiter toca é que a gente pode sofrer de preguicite. Sabe? Ai, gente, tem mil oportunidades maravilhosas. Eu estou com uma preguiça de trabalhar. Jura que eu tenho que trabalhar? Juro? Você não quer crescer? Você não quer ver as coisas dando certo? Você não quer ver as coisas dando fruto? Tem que trabalhar, amor. E a oportunidade é agora. Não é depois, não. É nesse momento. Então, arregaça essas mangas e vai trabalhar. Porque Júpiter não vai ficar no topo do seu mapa, na casa 10, o ano inteiro. Ele, aliás, vai ficar cinco meses. 16 de maio, ele entra na sua casa 11, em touro. E aí, qual é a pegada? A reputação que você construiu, fortaleceu, armou, montou com Júpiter na 10, você vai ter que... Você vai colher os frutos disso com ele na 11. Porque se você tiver feito bem o trabalho com Júpiter na 10, quando Júpiter entrar na sua casa 11, quem vão ser as pessoas que vão estar à sua volta? São pessoas influentes, são pessoas poderosas, que podem te ajudar a crescer, que podem te fazer pontes com outras pessoas. São pessoas do seu meio, que têm ambição como você e têm capacidade de te ajudar a concretizar as suas ambições. E não é isso que você quer? É isso que eu quero. Então, Júpiter na 10, primeiros cinco meses do ano, é hora de fortalecer, de ralar, de botar para acontecer os seus projetos profissionais. porque você vai ter um ano de Júpiter na 11, aonde você vai desenvolver a sua imagem social, os seus vínculos, quem são os seus amigos, as pessoas com quem você se relaciona, de que grupos você faz parte, de que associações profissionais você faz parte. É preciso que as suas relações incluam um elemento de benefício mútuo, tá? Júpiter não é só sobre receber, sem dar nada em troca, não. É sobre a reciprocidade. Um Júpiter bem usado. Então, aproveite esse Júpiter na 11 para continuar nutrindo a expansão dos primeiros cinco meses do Júpiter na 10. Júpiter vai ficar na sua casa 11 por um ano. Olha, considere ser abençoado. Você vai ter um ano para expandir, nutrir e fazer crescer tudo o que se relaciona a grupos, associações, amigos e planos e projetos de futuro, amor. Tudo. Então, arregaça as suas mangas no início dos primeiros cinco meses do ano e continue trabalhando nos outros, no outro ano que começa em maio com Júpiter na casa 11, tá? Além disso, a gente tem Saturno mudando para peixes em março, né? Peixes na sua casa 9. Você teve Júpiter em peixes em 2022. O que aconteceu com Júpiter em peixes? Provavelmente você viajou muito. Provavelmente você viajou. Provavelmente você foi a novos lugares. Provavelmente você, se não viajou fisicamente, viajou mentalmente. Provavelmente você começou a estudar. Provavelmente você começou a dar aula. Saturno está entrando naquela área. Ele vai consolidar por dois anos e meio aquilo que você deu início com Júpiter ali. Pode ser que você não viaje tanto a lazer. Viaje mais a trabalho. Mas Saturno não impede viagem. Ele só fala assim, planeja. Porque se não planejar, vai dar gário. Se você começou a dar aula, ele pode consolidar como um professor renomado na sua área. Se você começou a fazer uma aula, tomar aula, atividade, fez uma pós-graduação, ele pode ajudar você a se formar e a consolidar o seu conhecimento naquela área. Então, com Saturno na Casa 9, os assuntos de Casa 9, viagens, estudos, ensino, questões legais, vão ser regidos pelo bastão da justiça e do mérito. Júpiter é sorte. Saturno é mérito. Você pode ter começado a dar aula, ter se tornado professor na base da sorte. Júpiter, em 2022. Em 2023, Saturno vai falar assim, vamos ver se tu é bom mesmo nisso? Se tu nasceu mesmo para fazer isso? Vamos ver se aqui tem, se você tem substância para isso? Você vai ser colocado à prova. E se você tiver, ele vai te elevar. Se você não tiver, você não vai se manter. Então, vamos também, novamente, arregaçar as mangas. Mas, Marcia, você só me fala e arregaça as mangas. Marcia, não me fala nada de bom. Amor, estou aqui para trazer a verdade para você. Não estou aqui para te agradar, não. Agora, tem uma coisa boazinha aqui, né? Porque você está com o Plutão lá na sua Casa 7, milênios, né? Revendo, transformando, relações, parceria. Ah, milênios, né? Bom, Plutão, em março, vai entrar na sua Casa 8, em Aquário. De março a junho, ele faz a primeira entrada dele. Depois, ele sai, junho, ele volta para a sua Casa 7. Não, ele não acabou de revisar as suas parcerias, os seus relacionamentos. Ainda vai ter mais disso. Ele volta para a sua Casa 7. Depois, em janeiro, ele entra de novo na sua Casa 8. Sai de novo. Ele gosta dessa coisa, de entrar e sair. E ele entra na sua Casa 8 definitivamente em novembro de 24. O que você pode começar a vislumbrar entre março e junho o maior interesse por assuntos de Casa 8? Não basta saber. Eu quero saber tudo que há para saber a respeito de morte, tabu, sexo, oculto, magia, inconsciente, psicologia. Tudo isso é assunto de Casa 8. Você pode, de repente, surgir em você uma fome por esse conhecimento que nem você entende de onde vem, mas vem. E aí você decide nutrir ela. Outra coisa que você precisa estar atento com o trânsito de Plutão na 8 é que você precisa estar em dia com o seu imposto de renda, senão a receita vem atrás de você. você precisa estar em dia com as suas dívidas porque elas podem aumentar de tamanho. Você precisa tomar cuidado com o investimento de risco e você precisa tomar cuidado com tomar dívidas também, com tomar dinheiro do outro, emprestado. Plutão na 8 em última instância ele tem todo o potencial para te empoderar financeiramente, mas você vai precisar estar com tudo bem certinho ali, bem orientadinho, bem organizadinho. De qualquer forma isso não é uma preocupação para agora. Ele só vai entrar definitivamente lá em novembro de 24, mas já é para você começar a se alinhar e se ajustar e a se preparar para a entrada dele daqui a mais de um ano. Eclipses. O que os eclipses vão fazer no mapa de quem nasceu com o ascendente em gêmeos? Bom, teremos quatro eclipses esse ano 20 de abril 5 de maio 14 de outubro 28 de outubro 2 eclipses acontecerão no eixo Ares-Libra 2 eclipses no eixo Touro-Escorpião O eclipse do dia 20 de abril é um eclipse solar que vai acontecer a 29 graus de Ares no final da sua casa 10 Algo associado a carreira profissão e caminho de vida pode ter início ali. A gente vai fazer fazer uma análise mais aprofundada desses eclipses e tal quando chegar mais perto da data mas em princípio você né se você tiver qualquer planeta ou ângulo entre 25 e 29 graus de Ares-Libra de Ares-Libra e Capricórnio você vai sentir esse eclipse de uma maneira mais tensa e se você tiver qualquer coisa entre 25 e 29 graus de Ares-Lião a Sagittário ele vai ser mais fluido para você aí você tem um outro eclipse em Libra também solar que vai cair na sua casa 4 a 21 graus de Libra que também sugere um novo começo envolvendo relações domésticas questões familiares questões de imóveis no dia 14 de outubro se você tiver qualquer planeta ou ângulo entre 16 de Libra e 26 de Libra Ares-Câncer ou Capricórnio esse vai ser um eclipse mais tenso para você se você tiver qualquer planeta ou ângulo entre 16 de Libra e 26 de Libra Gêmeos ou Aquário vai ser um eclipse mais tranquilo para você e os lunares os lunares são aqueles eclipses que revelam as coisas que trazem a verdade à tona também vou fazer vídeos sobre eles por isso que se você não se inscreveu ainda no canal seria legal você se inscrever porque eu sempre publico vídeos dando detalhes de como que aquele eclipse vai pegar você e aí o eclipse do dia 5 de maio é o eclipse lunar em escorpião 14 graus de escorpião vai acontecer na sua casa 5 casa 5 é casa dos filhos dos afetos dos amores do seu prazer da sua diversão da sua criatividade algo vai ser colocado em evidência em relação a esses temas e você vai sentir isso mais fortemente se você tiver qualquer planeta ou ângulo entre 9 e 19 de touro leão escorpião e aquário se você tiver qualquer coisa entre 9 e 19 de câncer escorpião ou peixe vai ser mais tranquilo o eclipse de 28 de outubro que também vai ser lunar e vai acontecer a 5 graus de touro na sua casa 11 dos grupos dos amigos e dos planos e projetos para futuro vai evidenciar alguma questão envolvendo esses assuntos especialmente se você tiver planetas ou ângulos entre 0 e 10 graus de touro leão escorpião e aquário vai ser mais tenso e se você tiver qualquer planeta ou ângulo entre 0 e 10 graus de touro virgem capricórnio vai ser mais dilexe por fim vamos falar das retrogradações do ano dos planetas pessoais a gente vai ter 3 retrogradações de mercúrio ano passado a gente teve 4 e ele vai retrogradar somente passar por 4 signos ano passado foi por 8 então estamos ganhando não reclama a primeira retrogradação vai ser no signo de touro entre 21 de abril e 15 de maio vai cair na sua casa 11 é hora de rever planos e projetos para o futuro é hora onde há possíveis mal entendidos com amigos evite diálogos papo cabeça talvez não valha a pena e é um momento que você pode de repente se reconectar com um amigo que tem muito tempo que você não vê não fala enfim de 23 de agosto a 15 de setembro entre 8 e 21 graus de virgem caindo na sua casa 3 fala de revisões em relação a contratos assinados acordos verbais feitos acordos feitos por escrito contratos de compra e venda viagens locais relação com irmão primo parente pessoas que são da nossa família mas não são ali pai e mãe nem estão dentro da nossa casa se você tem alguém com quem você perdeu contato pode ser um momento de retomada mas evite conversas sérias evite comprar carro novo sabe não faça grandes investimentos não investe em eletrônicos dá uma recuada nas mídias sociais fica com o perfil mais baixo porque as chances de mal entendido são maiores a última retrogradação de mercúrio de do ano acontece em capricórnio e entra em sagitário ela começa no dia 13 de dezembro a 8 graus de capricórnio na sua casa 7 a casa do outro e aí no dia 23 de dezembro ela entra em sagitário esse mercúrio só fica direto dia 2 de janeiro ou seja ele vai começar a retrogradação e a revisão envolvendo seus pares relação estável seja pessoal e romântica ou profissional né pares associações revisões e ela sai da casa 7 entra na casa 6 pedindo alguma revisão de rotina em relação àquele relacionamento ou de se for uma parceria profissional ou de processos profissionais vai pedir uma revisão ali naquela área também como você sabe mercúrio ele não é assim né aquele grande problema ele só porrinha ele é chato mas não é um grande problema a gente vai ter esse ano também Vênus retrógrada Vênus vai ficar retrógrada na sua casa 2 do dinheiro então entre 22 de julho e 3 de setembro você pode ter dificuldade em receber dinheiro que te é devido pode haver uma demora nos recebimentos pode haver uma revisão pode haver necessidade da revisão de gastos pode haver uma redução temporária nos ganhos não se desespere é um trânsito é Vênus retrógrada é só não tentar vender nada nesse período e nem contar com dinheiro extra nesse período não é pra você se desesperar é pra você se precaver e acho que um último comentário que vale fazer é o seguinte você começa um ano com Júpiter em Ares na sua casa 10 mas a gente começa o ano com regente de Ares Marte retrógrado em gêmeos na sua casa 12 por mais que Júpiter chegue lá na sua casa 10 dizendo cheguei inaugurando novas possibilidades enquanto esse Marte tiver retrógrado as coisas vão ou demorar ou não vão avançar como poderiam ou deveriam vai ter algum tipo de atraso ali é normal não se desespere a partir de meados de janeiro esse Júpiter pega mais velocidade engrena e começa a entregar é isso meus amores fica ligado dá uma olhada nas previsões para o seu signo solar se gostou do vídeo encaminha deixa seu like deixa seu comentário não some não quero te ver por aqui tá bom beijo pra você e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma